Olá amigos do YouTube, tudo bem meus amores? Vou gravar uma receitinha hoje para vocês. Essa receitinha é de barriguinha, barriguinha de churrasco. A gente não compra aquelas peças, faz um churrasquinho, fica crocante, gostosinho, então hoje eu vou fazer. Só que eu vou fazer essa barriguinha na panela de pressão, tá? Que a panelinha tá aqui, eu vou fazer na panela de pressão. O que que eu vou fazer? Eu vou estar temperando, vou deixar ela na pressão uns 10 minutinhos. Depois disso, a gente vai tirar a pressão, né? Deixar acabar toda a pressão, vamos destampar ela e vamos ir dando continuação no processo aí, fritando, para pegar aquela cor. Esses 10 minutinhos é só para ela ficar macia, tá? Como que eu vou temperar? Gente, geralmente, eu gosto de temperar igual churrasco, você tempera aí com sal grosso, mas eu não tenho sal grosso. Então, eu vou colocar o sal normal, tá? Eu vou colocar sal, eu vou colocar dois pedacinhos de gengibre. Isso aí, gente, tempero, como eu sempre falo, opção de vocês, tá? Se quiser acrescentar ou tirar. Vou colocar um pouquinho de grill, esses temperos de carne para churrasco, vou colocar um pouquinho de molho, vou colocar uma pimentinha, tempero a gosto. Tem gente que coloca só igual churrasco mesmo, só o sal grosso. Se quiser jogar uma vinagre, mas eu vou pôr o que eu tenho aqui em casa, tá? Então, vamos começar a temperar. Aqui, eu tenho 1,1 kg de barriguinha. Vou colocar um salzinho aqui. Vamos colocar um pouquinho de pimenta. Fica muito gostoso. Eu já fiz barriguinha no forno também, a peça inteira. Uma hora eu vou gravar um vídeo para vocês. A pele em cima fica igual a pururuca. Fica muito bom. Só que essa aqui eu vou fazer mais, fazer ela picadinha. O açougueira já até picou para mim, nem precisa de eu picar, já trouxe picada. Eu faço torresmo na panela de pressão também. Eu gosto de fazer também o torresminho na pressão, não, perdão. O torresmo, eu não ponho pressão, já faço, eu tiro a correia da panela e vou fazendo ele. Tem vídeo de torresmo feito na panela de pressão aí no canal, tá? Vou deixar um linkado aí para vocês na descrição. Vocês vão pegar, vai misturar, né? Eu já dei uma misturadinha aqui. Agora, eu vou colocar na panela de pressão e vou colocar, para deixar dar uma pressão aí. Depois que der pressão, vamos deixar dez minutinhos. Minha panelinha rosa lá do site da Parada da Panela. Ela é de três litros, ela é bem pequenininha. Olha, gente, que gracinha. Muito linda, né? Rosinha. Tem de outras cores lá também. Vamos colocar um pouquinho de óleo, se quiser colocar azeite. É pouca coisa, tá, gente? Porque a barriguinha tem gordura, né? Igual o torresmo, ela já solta o óleo dela. Vamos só colocar uma gotinha aqui, só para, se quiser, pôr azeite, óleo de coco, fica ao seu critério aí. Vamos colocar aqui. Fica muito bom, muito gostoso. Agora, chegou o frio, chegou a época de a gente fazer umas gordices. Esse dia, eu quero ver se eu faço uma candiquinha. Vou até gravar um vídeo para vocês. Quero fazer uma feijoada bem no capricho. Coisas que eu ainda nem fiz aqui no canal. Como eu vou fazer para a gente, eu quero fazer e gravar para vocês. Coloquei aqui. Agora, eu vou colocar meus dois pedacinhos de jibre. Eu só coloco dois, só para dar um saborzinho, tá? Como eu falei, a gosto de vocês. Agora, vamos fechar. E vamos colocar para cozinhar. Como eu falei com vocês, vocês vão ligar o fogo. Vai colocar o fogo, esperar. Assim que der a pressão, começar a pressão, vocês aguardem dez minutinhos e desligam. Vou deixar aqui, daqui a pouco eu volto. A panela já começou a dar pressão. Assim que ela começa a dar pressão, a partir daí, vocês contam dez minutinhos. Deixe cozinhar só dez minutinhos e desligam. Já se passaram dez minutos que ela está cozinhando na pressão. Agora, eu vou desligar a panela e deixar acabar essa pressão. Depois que a pressão acabar, eu vou abrir ela. E aqui está a nossa barriguinha. Depois que eu tirei toda a pressão da panela, eu abri, né? Ela já está bem cozidinha. Agora, a gente vai fritar, né? Vamos secar essa água, porque, como eu falei com vocês, eu não coloco água. E mesmo assim, ainda solta água. Aqui tem água misturada com a gordura também da barriguinha, né? Está vendo? Então, acaba soltando água. Por isso que eu não coloco mais. Se vocês colocarem para cozinhar com água, aí vai ficar aquele monte de água. Depois vocês vão ter que escorrer toda a água para depois fritar. Agora, vamos voltar com essa panela para o fogo. Voltei com a minha panela para o fogo. Agora, eu vou deixar ela ir secando toda essa água. A gente não deixa mais de 10 minutos, senão pode maciar demais e depois ainda vai fritar e derreter, né? Não é isso. A gente quer uma carne macia e crocante ao mesmo tempo. Aí, eu vou deixar ela secar essa água que soltou aqui e vai fritando. Aí, de vez em quando, na hora que ela começar a dar umas estouradas, na perurulupa assim, vocês tampam a panela de novo, mas tampa sem a correia, tá? Vocês vão tirar a correia. Ah, que aí agora já não é com pressão mais, não. Porque ela já está cozidinha. Agora, ela vai só fritar. Não vou tirar. Vou tirar isso aqui. Na hora que começar a espirrar, a gente fecha. Mas sem a correia dele, tá bom? Agora, um pouquinho, porque ele já está estourando. Então, assim, é bem perigoso, né? Enquanto eu posso ir fazendo com a panela aberta para secar mais rápido, eu faço. Mas na hora que começa a estourar, aí eu tampo a panela. Porque é perigoso. Você pode se queimar, sujar essa cozinha toda de gordura. Aí, vocês tampam. De vez em quando, abre com a tampa e vai virando. Vou mostrar para vocês. Abri a panela, só que aí eu abaixei o fogo, tá? Para poder virar. Ele estava muito miudinho. Então, ele cozinhou muito. Dez minutos, acho que foi até um pouco. Eu tinha que ter posto menos como estava picado. Um picado mais miudo, eu poderia... Acho que com cinco minutos de pressão, já estava bom. Porque à medida que está fritando, ele está cozinhando também, né? Aí ele vai ficar derretidinho. Nossa, gente, está um cheiro gostoso. Aí vai fazendo assim. Agora, misturei um pouco, vou fechar de novo, vou aumentar o fogo. Um pouquinho de panela, que ela estava começando a agarrar na panela de pressão. Aí, o que eu fiz? Peguei, tirei todo o excesso, todo o óleo que estava nessa panela. Aí, só está aquela parte agarradinha. Aí, eu joguei um alhozinho, coloquei o feijão, coloquei duas bolinhas de louro. Vou deixar ele dar uma engrossada aí, uma fervida. E aqui, está a barriguinha acabando de dar uma fritada. Voltei para mostrar para vocês o resultado aí da nossa barriguinha, feita na panela de pressão. Prático, bem rapidinho. Olha o resultado, como que ficou. Deixei bem tempo lá. Gente, como eu falei com vocês aí, ó. Deixa só uns cinco minutinhos, quando vocês comprarem um açougue já picado, tá? Porque senão, ele cozinha muito. Porque depois de cozido na pressão, você ainda vai acabar de fritar ele. Então, ele vai cozinhando, acaba separando a pelinha da carne. Mas ficou bem saboroso, tá? Bem gostosinho. Como eu falei, peguei o feijão, coloquei na panela de pressão que eu fritei, tirei todo o excesso de gordura. Está aqui um arrozinho. Uma farinha, né? Uma farofinha. Farofa pronta. Uma pimentinha. Porque eu adoro. E agora, vamos colocar a carninha aqui. E vou jantar. Estão servidos? Espero que vocês tenham gostado da receitinha, tá? Se gostou, já dá aquele lá. Qualquer dúvida, deixa aí. Já se inscreve. Se chegou por aqui agora e ainda não é inscrito, já se inscreve no canal. E um beijo grande. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau, meus amores. Até mais. Tchau.